O Brasil tem hoje quase 21 mil quilômetros de rios que são usados comercialmente pela navegação, seja para transporte de pessoas ou de cargas. Cerca de 80% deles estão na Amazônia. E para ter um retrato desse transporte, conhecer melhor quem o utiliza e melhorar esse serviço, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, divulgou um estudo nesta quinta-feira. A pesquisa realizada entre janeiro de 2011 e novembro de 2012 avaliou 317 linhas regulares de transporte, 612 embarcações e 106 terminais e concluiu que são várias as dificuldades desse transporte na Amazônia. A maior delas diz respeito à movimentação de passageiros e à falta de um transporte regular e rápido. O documento será um importante instrumento para a implantação de um transporte de qualidade que atenda a população. As embarcações das 317 linhas regulares transportam pelos rios da Amazônia quase 9 milhões de passageiros por ano e cerca de 5 milhões de toneladas de carga. O estudo projeta um crescimento de 13% no número de passageiros e cargas até 2022. Vai servir para a regulação, para a gente buscar uma melhor eficiência na prestação do serviço. Agora, nós vamos conversar com cada estado, nós vamos fazer essa apresentação em todos os estados, mostrando exatamente esse retrato. Por quê? Porque nós regulamos só o transporte interestadual. Nós temos 59 linhas da regulação da ANTAC, de mais de 300 da Amazônia como um todo. Então, o que acontece? Nós podemos contribuir com o estudo com os governos do estado e o governo federal. O estudo completo sobre a condição do transporte aquaviário na Amazônia está no site da ANTAC.